Boa tarde, boa tarde à imprensa, boa tarde à torcida Icaseano. Bom, primeiro quero dizer à minha torcida que foi um ano de muito aprendizado, foi um ano em que nós sofremos muito, mas como eu disse, aprendemos bastante e algumas coisas têm que ser resolvidas diretamente, não se pode deixar nenhum pequeno detalhe que seja. Então, hoje, primeiro eu teria que começar assim, pedindo perdão pelo rebaixamento, pedindo apoio, que o próximo ano vai ser muito difícil. Para também aqueles que acreditaram que eu ia sair, eu não vou sair, eu continuo no Icaseano. Também tenho algumas mudanças para anunciar para o futuro, mas a primeira é que não fazem mais parte do Icaseano. O Icaseano, Eric, Danilo, o Albano, o Nalho, o Carlinho Reque, o Marco Thiago, o Gilberto, o Zeca, o Rodrigo Fernandes e o Dodon. Esses não vestem mais a camisa do Icaseano. Por outro, temos uma boa notícia em dizer que o Vladimir continua para o próximo ano, junto com sua equipe técnica, como também o Guru. Essa é uma boa notícia para dar continuidade ao trabalho. E o trabalho não é aquele trabalho simples, é um trabalho muito difícil. Mais uma vez, vamos ter que gastar, espero que dessa vez nós gastemos corretos. Nós vamos ter um orçamento muito alto para a Série C, mas eu tenho a obrigação com o meu torcedor de tentar levar o time à Série B novamente. Se não conseguir, o trabalho não vai faltar, mas empenho, dedicação sempre vai ter. Se não for, é por consequência mesmo do destino. Dá para explicar por que os jogadores não fazem mais parte do elenco de casa? Porque, de algum tempo para cá, nós notamos algumas coisas que não condizem com o comportamento de jogadores, principalmente os que jogam no em casa. Por isso o motivo do afastamento. Qual comportamento é esse? Compromisso, por favor. Compromisso. Acho que faltou muito compromisso. Desde o jogo da América de Natal não se teve compromisso. A prova é o jogo do Vasco, tanto que eles lutaram, tanto que eles correram, que não ganharam do Vasco porque não quiseram. A hora para ter corrido era contra a América de Natal, era para ter corrido contra o Paraná. Mas, desde o princípio do primeiro movimento de greve, já se sabia quem eram as cabeças. Por que permaneceram? Nós sempre devemos acreditar, não estou falando em greve. Nós sempre devemos acreditar que as pessoas vão cumprir com o que prometeram. Nossa obrigação é cumprir com o que nós prometemos, pagar os salários. Houve um problema, nós não pagamos. Mas, dentro de campo, nós não obtivemos a resposta nos últimos momentos. De dez dias para cá, de onde mais precisavam, nós não tivemos. Esses jogadores já foram comunicados? Já não se apresentam mais aqui a essa tarde? Já está sendo cuidado, já vão ser chamados para resolver suas situações. Alguns jogadores dessa lista aí não estavam no Rio. Qual foi o critério para incluir os jogadores? Essa decisão foi tomada antes mesmo do jogo do Vasco. Apenas anunciada após. Até para a irmã Rádio Vale, eu dei uma iniciada após o jogo do Vasco. Porque nós ainda tínhamos chance. Após a perda de chance no jogo do Vasco, como nós empatamos e não tínhamos mais chance, fomos rebaixados. Aí eu decidi tomar essa decisão lá mesmo no Rio de Janeiro. A diretoria já tem um prazo. Para bom entendedor, meia conversa basta. Você falou a respeito do jogo do América, em que você falou primeiro na questão de jogadores que não conduzem o comportamento com o em casa. Depois falou do jogo do América, que ao entender eles teriam feito corpo mole. E também dá a entender esse corpo mole, quando você diz que no jogo do Vasco não ganharam porque não quiseram. De uma certa forma, houve esse corpo mole por parte do elenco? Não, basta ver o jogo. O setor que viu o jogo vai ter as suas conclusões. Então assistam quem tiver tempo e os dois jogos e tiram as suas conclusões. Tem quatro times interessados no resultado do ICASA sábado. Você tem que essa notícia possa repercutir mal contra o clube? Os jogadores do ICASA vão correr para o ICASA. Independente que tenha time do Rio, de São Paulo, sei lá, vendo o resultado, para mim não importa. O jogador do ICASA tem que correr para o ICASA. Então, correr para outro time, para mim não interessa. A época de eles terem corrido, era lá no jogo do América do Natal, era lá no jogo do Paraná. Correr contra o Boa, para mim não interessa. A diretoria já determinou um prazo para resolver essa questão financeira com os jogadores? Aí depende do jurídico. Pô, a tua angústia parece estar maior do que a tua paixão que eu tive ao viver? A paixão continua, por isso que eu estou fazendo isso. Se não tivesse paixão, não tinha feito isso. Nas suas entrevistas, você falou que eu equipetou pela experiência que não teve e também por vaidade internamente. O ICASA caiu na vaidade. O ICASA caiu na vaidade no início do ano. Modéstia à parte, o único que deveria ter vaidade era eu e eu nunca tive. Eu sempre acreditei nas pessoas, mas momentos de vaidade tirou muito do nosso trabalho, onde nós só conseguimos acertar agora no final. E graças a Deus, com a chegada do Vladimir, do Guru, nós conseguimos dar um caminho certo ao ICASA. Infelizmente, não deu, mas não foi por culpa do Guru, não foi por culpa do Vladimir. Trabalhar, como eu disse, eles continuam para 2015 e se Deus quiser, nós não me reguamos em casa. Falei da contratação do Guru, da permanência de ambos, Guru e Vladimir. O que tem de trabalho já visando essa temporada do próximo ano na sequência? Tem muita coisa. Por exemplo, nossa temporada de 2015 começa de 1º, em dezembro. Representação, acho que a gente já deve ter falado, começa de 26 dezembro. Aí no decorrer do vai ser mais tranquilo, vai ser mais calmo, mas o trabalho será bem realizado. E a gente, desde o início dessa temporada de 2014, sabia dos planos do time do ICASA, inclusive o projeto que você propôs, o MESO FC, que permanecesse, seria esse mesmo time para ser campeão serense agora. Com esse time rebaixado, para iniciar uma temporada, tem esses todos os objetivos? Rubens, o objetivo sempre foi deixar o ICASA grande. O objetivo em nenhum momento foi deixar o ICASA menor, ou prejudicar o ICASA. Nosso objetivo é sim fazer um time que a gente possa brigar lá na frente, com o Ceará, com o Fortaleza, e fazer uma CLC que a gente possa ter o acesso. Fica alguém desse atual elenco para a próxima temporada? Tem alguns que têm contrato até maio, a gente vai conversar. Tem outros nomes que ainda podem sair no decorrer da semana. Só questão de ajuste. Muito foi frisado por eles, que eles trabalhavam com o ICASA, não era para certos órgãos do governo. Então o ICASA, com cada um, vai resolver conforme tem que resolver. O Emerson, isso foi passado para os jogadores, você conversou essa mágoa com os jogadores, que eles não se esforçaram, você passou isso para eles, não? É, Fabiano, eu acho que no momento que você entra no vestiário, o jogador vira as costas para você, eu acho que acabou, né? Então, deixa para lá o que aconteceu. Pode ser respeito. Deixa para lá. Vamos trabalhar e vamos torcer que o ICASA suba no próximo ano. Você afirma que continua no Verdão o ano que vem? Continuo. Continuo no Verdão, é o ano de mais gasto. Mas é como eu disse, eu nunca entrei aqui para ganhar dinheiro, nunca entrei aqui para fazer algo errado, eu entrei para deixar o Verdão grande.